O que é isso? O homem invisível estava torcendo o braço assim, tá vendo? Mas eu cheguei a tempo e só veio a sua vida Ah, sim E ainda por cima lhe devo a vida? Sim Vinte centavos Vinte centavos Mas eu lhe dou o troco Sai daqui! Suma! Kiko, Kiko Sabe que agora há pouquinho quase que eu pego o homem invisível Quase pegou nada Verdade Quando eu cheguei aqui ele estava agarrando o braço do seu barriga E estava torcendo ele assim E se não fosse eu ele quase que matava ele É? Não me diga Pergunte para o seu barriga Ele foi lá para outro pátio, vai ver Isso é exatamente isso que eu vou fazer Olha, Chaves Veja só como essa gente desperdiça coisas Sabe que esse balde estava lá fora, no lixo? Ah, sim, está muito feio Eu sei, mas com uma mãozinha de tinta ele fica como novo e uso como um vaso Como vaso? Uhum E será que vai caber tudo dentro dele? Olha essa Vaso como esses aí, para plantar flores Ah, eu pensei que fosse sanitário Deixa eu ver se ainda tem um pouco de tinta em casa Você tinha razão, Chaves Eu também vi o Homem Invisível Você perguntou para o seu barriga? Não, não foi preciso Eu cheguei quando o Homem Invisível estava torcendo o braço dele assim Outra vez? Sim, mas eu também salvei a vida dele Kiko, Kiko, ra, ra, ra He, 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 he